E tem um carinha que todo mundo adora no Minecraft, é esse daqui, o aldeão, o narigudão do Minecraft. E como vocês sabem, o aldeão, ele pode pegar a profissão. Eu só preciso colocar algum bloco perto dele, como por exemplo esse daqui, e ele pega a profissão. Por exemplo, esse agora é um fazendeiro. E o aldeão fazendeiro vai me fazer trocas relacionado à fazenda, como por exemplo trigo e também batata. Mas nesse vídeo eu baixei um mod que adiciona essas bancadas daqui, pessoal. Tem essa bancada, essa, essa aqui também, inclusive essa do fim, que tem até a foto de um elytra. E cada bancada dessa vai dar uma profissão diferente para o village. Então hoje a gente vai ver novos villages aqui do Minecraft, inclusive o village do fim e também o village do nether. E esses novos aldeões vão fazer novas trocas comigo aqui no jogo. Será que o aldeão do fim, ele troca elytra? Se sim, eu ia ficar muito feliz. Minerador. Esse aqui deve ser muito da hora. Para poder invocar ele, eu preciso colocar uma mesa de mineração, que é essa daqui. Olha que legal. Tem até a foto de uma picareta. E do lado da mesa, eu vou colocar um aldeão. Então ele vai se aproximar da mesa e olha que da hora, galera. Ele virou um aldeão minerador. Ele tem até aquele chapéuzinho de minerador. Muito legal. Vamos clicar nele e bora ver a troca que ele faz. Ele também tem uma picareta nas costas. E tem até ametista desse lado. Tá, ele troca aqui ó, pedra por esmeralda, que é uma troca muito boa. E também esmeralda por pedra. Vou até malandrir, hein? Mas eu quero ver o que ele vai liberar quando ele ficar avançado nas trocas. Então por isso, eu vou pegar a pedra que ele quer. Ele quer a ardócia, né? Vamos pegar aqui então, ardócia. Essa pedra aqui. Eu vou encher meu inventário com essa pedra e vamos trocar com ele. E bora ver o que ele faz no melhor nível dele, né? No nível mais alto. Ó, ele tá evoluindo. Ó, ele já tá com a pedrinha na mão pra me dar. Ó, ele aqui já liberou minério, galera. Nossa, ele troca ferro por esmeralda. Esse aldeão é bom. Tá, eu vou ficar trocando até ele chegar no nível máximo, tá bem? Beleza, pessoal. Esse village, ele já tá com o nível máximo de troca. E a última troca que ele liberou foi essa daqui. Que é uma picareta de diamante com eficiência 2. Eu achava que ia ser algo muito melhor. Como, sei lá, uma picareta com eficiência 5, inquebrável 3, fortuna 3. Mas não, é apenas fortuna. Não, no caso, eficiência 2. Mas, galera, olha só que legal. Pelo menos, esse aldeão daqui, ele troca pedra por esmeralda. Que é algo muito bom. E também troca ferro por esmeralda. Tá, eu não achei algo muito, muito assim incrível. Mas até que é legal, né? Tem um aldeão minerador aqui no Minecraft. Beleza, e o próximo aldeão que a gente vai ver, eu tô muito curioso, eu acho que vocês também, vai ser o aldeão do fim, galera. Será que ele vai trocar elytra com a gente? Pra poder descobrir, eu vou colocar essa bancada no chão. E aqui tem uma elytra desse lado. Aqui tem pérola do fim. E aqui não tem mais nada. Beleza, eu vou colocar o aldeão. Olha a roupa dele. Ele tá totalmente vestido do fim, com a cor roxa. Pessoal, olha só o óculos que ele tá usando. E o melhor é o narigão assim, ó, passando pelo óculos. Vamos ver as trocas que ele faz. Deve ser tudo relacionado ao fim. Tem aqui, ó, bloco do fim, né? Que é a pedra do fim, por esmeralda. Tá, eu quero ver se no final ele vai me dar uma elytra. Se sim, isso aqui vai ser muito bom. Beleza, pessoal. O nosso aldeão do fim já tá no nível máximo. E olha só, ele troca até casca de shulker e cabeça de dragão. Mas, infelizmente, eu não vi nenhuma elytra. Mas olha só como ele fica no nível máximo. Se a gente dá ender fio pra ele, a gente consegue esmeralda. Então, se você tiver no seu mundo uma farm de perola do fim, você vai conseguir esmeralda infinita com esse aldeão. Ele também troca, galera, uma coisa que é muito útil, que é casca de shulker. Então, mano, como não tem como fazer farm de shulker, pelo menos até hoje eu acho que não tem como, a gente consegue ter shulker box infinita com esse aldeão daqui. Então, sério, esse aldeão é muito, muito bom. E o próximo aldeão que a gente vai ver, eu tô bem curioso, galera. Porque a bancada dele é esse bloco daqui. Até onde eu sei isso, e até o nome em inglês, que é blueprint, tem alguma coisa a ver com construção. Algo a ver com arquitetura, criar alguma coisa. Então, bora ver o que esse aldeão faz. Ele usa uma... Que roupa esquisita, eu pensava que ia ser qualquer roupa menos essa. Bora ver a primeira troca dele. Ele troca... É o quê? Ah, galera, ele é um engenheiro. Por isso que eu falei construir alguma coisa. Então, esse aldeão, ele deve trocar tudo de redstone. Vamos deixar ele no nível máximo e bora ver quais que são as trocas dele. Ele tem até uma tocha de redstone aqui no avental dele. Muito legal. Galera, eu tava certo. Esse aldeão, ele troca tudo de redstone. E sério, olha só esse inventário dele quando ele tá no nível mestre. Olha que da hora, galera. Ele troca pistão grudento, pistão, também comparador de redstone, detector de luz solar e funil. Tudo isso por esmeralda. Então, sei lá, você pode ter um arsenal de redstone só usando esse aldeão e fazendo troca. Eu adorei esse daqui, que é o aldeão da redstone. Galera, agora a gente vai ver o aldeão do nether. E esse daqui, eu tô muito curioso pra ver. Será que tem uma vila do nether? Bem que poderia ter no futuro, hein? É uma boa ideia. E olha só a bancada desse aldeão. É basicamente aqueles novos blocos do nether, né? Deixa eu pegar aqui agora também, que são esses daqui, pessoal. É esse bloco aqui na base com esse bloco aqui em cima, né? É, no caso não bloco, meio bloco em cima, algo assim. E agora, vamos colocar o aldeão e olha a roupa dele. Ele tá com a roupa do bioma vermelho. Vamos ver aqui também qual que é as trocas desse aldeão. Ó, ele troca basalto por esmeralda e esmeralda por tijolo do nether. Beleza, vamos deixar ele no nível máximo também. Beleza, esse aldeão, ele já tá no nível máximo e vamos ver as trocas que ele faz. Galera, é basicamente isso aqui. Ele tá bloco do nether por esmeralda e também troca esmeralda por bloco do nether. Só que a troca mais rara dele, que é a última, tem a ver com o disco secreto do nether. Que, vamos comprar e vamos ouvir a música, qual que é desse disco? Esse disco tem aqui normal, né, pessoal? Deixa eu ver. Tem, galera. Tem esse disco daqui, que eu acho que é um disco bem raro. Será que é que faz os pig zumbi dançar? Vamos colocar no tocador de disco. E, é, é, é isso. Galera, eu não gostei da música, vou até tirar. Não gostei, não gostei. É sério que a troca mais rara é essa daqui? Eu ia esperar mais de você, hein? Tá, pessoal, e os próximos aldeões, eu vou mostrar tudo de uma vez, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa bancada primeiro. Esse aqui deve ser o aldeão caçador, né? Vamos ver a roupinha dele. Vai pegar a profissão. Ele não quer pegar a profissão, vai, pega. Tá, ele pegou primeiro. Aí também tem o aldeão do oceano. Olha que da hora. Também tem o aldeão do jardim. Olha a roupa dele. E também tem... Ah, eu já coloquei tudo? Ah, não, faltou o da floresta. E também tem o aldeão da floresta, que ele ganha um chapéu azul. Tá, eu quero ver o que cada um faz. Pelo menos as trocas iniciais. Esse daqui do oceano, ele troca... Ah, galera, ele faz troca aqui, ó, com o bloco do monumento do oceano. Que interessante. Já esse aqui, galera, que é o florista, eu não quero nem ver, mano. O que é só flor? A flor já conhece, então esse aqui eu vou deixar de lado. Esse daqui... Ah, pessoal, que da hora! Esse daqui, ele troca item de monstro por esmeralda. Então, sei lá, se você tiver uma farm de monstro, esse aqui é uma boa deixar perto da farm. Que você vai pegar carne podre, osso, pólvora e troca tudo por esmeralda. Velho, esse daqui é muito útil. Olha que legal. Até o olho de aranha, ele troca por esmeralda também. E tá faltando ver esse aqui. Galera, ele troca esmeralda por bloco. Então, sei lá, se você tiver preguiça de pegar madeira, você pode comprar a madeira. Olha que da hora! Só que, no caso, os blocos que ele vende é tudo a ver com natureza. Então, isso deve ser bloco de madeira. Que da hora, galera! Então, como deu pra ver, cada bancada dessa vai dar uma nova profissão pros villages aqui do Minecraft. E teve até a aldeão do Nédia, que foi esse daqui muito legal. E também teve o aldeão do fim, que eu não sei onde é que ele tá agora. Mas deve tá em algum local. Ó, e teve até também o minerador. O minerador foi muito, muito da hora. Eu adorei esse aldeão daqui. Então, pessoal, esses daqui foram os novos aldeões do Minecraft. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer, né? Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!